Música Vai poder com os moradores, novinhado não tem jeito Você deu ideia nele, você não tem preconceito Pode, pode, os mendigos, novinhado pode, não tem Pode, pode, os mendigos, não tem Vai, vai Você deu ideia nele, você não tem preconceito Vai poder com os moradores, novinhado não tem jeito Você deu ideia nele, você não tem preconceito Pode, pode, os mendigos, novinhado pode, não tem Pode, pode, os mendigos, novinhado pode, não tem Vai poder com os moradores, novinhado pode, não tem Vai poder com os moradores, novinhado pode, não tem É, 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 é... Legenda Adriana Zanotto